Bom dia, sou o Juan Bergqvist, piloto do Gripen da Força Aérea Sueca. Nasci em Portugal, por isso falo português. E aqui vou mostrar o Gripen NG para vocês. Aqui temos um novo motor do Gripen NG. Tem potência maior, quer dizer, o alcance também fica maior e também deixa o piloto, o avião, ter mais armas. Aqui você pode ver, tem uma flexibilidade muito grande. Em integração, pode integrar muitas armas e bombas. Ar-ar, ar-solo, bombas inteligentes. A potência do motor é maior, o alcance é maior e também devemos levar mais combustível. Falando de combustível, a arquitetura que foi alterada foi aqui na asa. E também temos a opção, se for necessário, de fazer reabastecimento no ar. Então é esse proubo aqui. E não é fixo. Pode abrir ou fechar. Aqui temos o coração do avião. E o mais importante é a informação que o piloto tem e recebe. Por exemplo, do radar, que é esse radar. E a vantagem é que pode manter informação sobre aviões no ar ou no solo ao mesmo tempo. Para um piloto, isso é o que faz a grande diferença. Tipos do outside do Brasil, favorece e servem os livros. Eu pego pela